Oh yeah! Hahaha! Games E aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo aqui um gameplay de Engineer usando a Mini Sentry como vocês podem ver. E essa foi uma partida bem disputada de Badlands, King of the Hill. Eu gosto mais desse mapa na versão King of the Hill do que na versão CP. Parece que os jogos em King of the Hill em geral são mais disputados e são mais emocionantes. Enfim, é isso. E aqui eu cometo um erro idiota de tentar mudar minha senta de lugar bem na hora que estava passando um Soldier. Eu não devia ter feito isso. E nessa partida eu não vou cortar nada, tá pessoal? Eu vou mostrar tudo o que aconteceu, inclusive os replays. Vocês podem ver, a Chibis já morreu. Porque foi mesmo uma partida interessante e eu quero que vocês tenham uma ideia de tudo o que estava acontecendo no jogo. Bom, de maneira geral o time vermelho começou melhor do que o nosso time. Vocês podem ver, eles já estão capturando o ponto. Já tem um Pyro aqui entrando e destruindo nossas coisas. E eu vou botar minha Mini Sentry um pouco mais para trás só para evitar que eles façam spawn camp ou algo do tipo. Ela já foi destruída, vocês estão vendo. Não conseguiu segurar muita coisa não. E eu acabo morto aqui por esse Spy com o revolver dele. Mas tudo bem. Aqui vocês podem ver o Pyro Blaster se explodindo. Eu não sei porque ele fez isso, mas é. E de novo eu coloco a minha Mini Sentry um pouco para trás só para impedir que eles dominem essa área e avancem muito por essa ponte aqui. Vocês podem ver aquele Pyro lá já está por aqui tentando me matar com o kit do degreaser né. E vocês vão ver, a Mini Sentry vai segurar legal ele ali dentro, ele não vai conseguir sair muito. E a gente vai conseguir, o meu time vai conseguir ter um pouco mais de fôlego né. Para manobrar e para sair do spawn aqui. Vocês podem ver, eles não se atrevem a sair por causa da Mini Sentry lá embaixo. E a gente consegue juntar o time todo aqui na frente e fazer alguma coisa né. Eu decido sair aqui por esse outro lado, tentar pegá-los pela retaguarda. Vejo que tem uma outra Mini Sentry por aí. Acabo dando de cara com esse Soldier, não sei como é que ele não me matou ali. E vocês podem ver, tem uma Mini Sentry lá em cima. E era a Mini Sentry do teu Matheus, se eu não me engano. Ele estava inclusive usando Wrangler na Mini Sentry. Uma apelação. Eu não acho que exista essa coisa de arma OP no jogo, mas... Mini Sentry com Wrangler é meio apelão, isso eu não posso negar né. Mas felizmente ela acaba sendo destruída eventualmente. E a gente vai conseguir entrar aqui nesse ponto. Para tentar fazer uma captura. E como a minha Mini Sentry está de pé aqui dentro, segurando esse ponto para a gente. Eu decido avançar e ser um pouco mais ousado. Tentar chegar perto do ponto com o meu time. Mas vocês podem ver, a Mini Sentry com Wrangler ainda está lá. Mó apelação do caramba. Mas como eu falei, a gente vai conseguir entrar eventualmente. Esse combo aqui, Magic Heavy da conta. E eu avanço aqui e coloco a minha Mini Sentry no ponto agora. Para a gente conseguir chegar bem na frente do time inimigo. E conseguir capturar esse ponto. Antes que o vermelho ganhe né. E o meu time consegue né. Agora é só uma questão de montar a base e de segurar esse ponto aqui. Eu estou meio que conferindo para ver se não tem ninguém se escondendo por aqui. Eu vi um Demon Man e as Chips acabam matando ele com o taco. Um ótimo trabalho de scout aí né. Então eu volto para tentar montar uma base. E aí coloco o meu dispenser. Uma coisa que muitos engineers que estão de Mini Sentry esquecem. É que eles tem outras construções para fazer também né. É importantíssimo você fazer dispensers e teleporters. Num mapa tão pequeno como esse, teleporter não é tão crucial assim. Mas o dispenser é importante se a gente quiser segurar esse ponto. Especialmente porque o time vermelho estava muito agressivo. E como vocês podem ver eles estavam tentando pegar a gente de jeito. E eu decido mudar a posição da minha Mini Sentry. Para ela cobrir uma área um pouco maior. Enfim, basicamente é isso. Agora é segurar esse ponto e esperar o tempo para a gente conseguir ganhar. E eu vou subindo o nível do meu dispenser para dar mais suporte para a minha equipe. Para eles poderem ficar vivos aqui em cima do ponto e defender a área. Aqui esse soldier nem percebe que eu estou atrás dele. Eu acabo matando ele junto com a Chibs. E essa foi uma partida que eu joguei muito bem de engineer. Como eu falei antes né. Que a gente conseguiu fazer um suporte legal e defender aí bacana. Usando a Mini Sentry né. Enfim. E é basicamente isso. De repente aparece um Spy aí. Começa a sapar minhas coisas. Ele destrói minha Mini Sentry. Eu aviso a Chibs que estava comigo aqui. Que tem um Spy por aí. E enquanto eu vou construir minha Mini Sentry. Ele tenta sapar o meu dispenser. Felizmente minha equipe dá conta dele né. E eu consigo salvar o dispenser para manter ele em pé aqui. Ajudando o meu time. Que é muito importante né. Mas o time inimigo não dá trégua. Eu não quero ir de frente contra aquele Heavy Magic né. Porque aquilo lá é perigosíssimo. E eles acabam destruindo minha Mini Sentry. E eu construí ela outra vez. Eles destroem meu dispenser. Mas não tem problema. Meu time todo está aqui perto. A Mini Sentry está de pé. A gente vai conseguir fazer essa defesa né. Mas eles quase capturaram. E eu acabo morrendo aqui para o Sniper né. Mas como eu falei. Minha Mini Sentry continua de pé. Ou não né. Agora ela acabou de ser destruída. Mas tem dois soldiers do meu time lá no ponto. Então a gente está conseguindo segurar. Para esperar os 30 segundos. Os 40 segundos aí né. Enfim agora a partida está chegando ao fim. Eu de novo boto a Mini Sentry aqui. Para continuar fazendo a defesa. E bom. É uma partida ganha essa já praticamente. É lógico que sempre pode virar o jogo. E especialmente partidas King of the Hill. São muito imprevisíveis né. E aqui acho que eu vou acertar um crítico. Não. Não foi nele que eu acertei o crítico. Mas eu vou acertar um outro crítico ainda. Antes do final da partida. Mas é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo curtinho aí. Foi uma partida divertida. Bem disputada. E que eu queria compartilhar com vocês né. Enfim agora é esperar esse tempo extra aí. Ah é. No Pyro ó. 126 de dano. Crítico na lata. E a gente ganha. Bom. Enfim de novo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo pessoal. E eu aguardo vocês aí para o próximo. Até mais galera. E falou.